A minha irmã, ela tem muita sorte mesmo, então ela já começou me achando? Sabe por quê? Já! Sabe por quê? Opa! Gente, sabe por quê? Gente, eu acabei de gravar, mas sabe por quê eu achei? Ó, gente, quando eu estiver lá na cozinha, eu... Eu não sabia que ela estava lá! É... Verdade, gente! Gente, quando eu estiver lá na cozinha, eu... Mostro pra vocês! Uh! Gente, já estou aqui na cozinha. Minha mãe está aqui comigo, só que eu não vou mostrar ela porque ela não gosta que eu mas tire ela. E eu vou contar aqui. Um... Gente, como a minha irmã não contou até 50, vou contar até 20. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, Dezenove, dezenove... Ó, já... Não, eu já comecei a procurar, eu te achei, só a vez. Não! Não, não vale! Você não pode! Cara, eu só queria que... Aí, eu já comecei a procurar, eu já comecei a procurar... Obrigado.